Alô, alô, pessoal, tudo bom? Pois é, eu estou aqui hoje pra falar de como você compra um Diablo 3 Necromancer com Gold de World of Warcraft. Então, é o seguinte, eu estou aqui em Orgrimmar pela Horda e eu vou aqui na Casa de Leirão. Quando você vem na Casa de Leirão, você vai escolher o All Token, que aqui é a última opção, e aí você vai comprar. No momento eu estava 128,871, eu não vou comprar porque eu não preciso do mesmo no momento, mas você clica em Buy Out, compra. E aí você sai, vai aqui no Correio. Chegando no Correio, você vai ver o Token aqui no seu Inbox. Você vai clicar e vai para essa sacola. Na hora de você redimir o seu Token, em vez de você escolher Gold, você vai escolher Saldo Battle.net, ou seja, Battle.net Balance. A partir daí, você não precisa mais ficar em jogo, você não vai utilizar, você vai para a loja Battle.net, que é Battle.net, vai lá na barra shop, vai lá e compra. Ou então você vai na página do Diablo 3, e vai estar disponível para você o Necromancer do Diablo 3, que é a expansão de 15 dólares. Então você não precisa gastar seu dinheirinho para comprar, porque você está ansioso para jogar com o personagem, mas não quer gastar dinheiro, então tá aí. Você tem Gold no jogo, compra o seu Token, vai lá, troca por Balance, e depois vai na loja Battle.net e compre o seu Necromancer. Falou, espero que hoje em dia seja a dica. Ficamos por aqui, for the Lord, beijo, tchau.